Bom dia, meu povo! Calma que eu não tô chorando, tá? Esse daqui é colírio que eu acabei de pingar no olho Nossa, quando eu acordo de manhã, meu olho fica muito irritado Muito irritado mesmo E acordamos com o que? Deixa eu ver se eu consigo mostrar Chuva! Não aparece, mas Tá caindo um pé d'água E eu tô indo agora Buscar a Amanda, vou com ela na clínica Que ela vai fazer sexagem fetal Gente E eu vou ser a responsável por cuidar do chá A revelação do babyzinho da família Ai, gente, tô muito empolgada Tô levando as roupas dela que estavam aqui em casa Do dia que a gente... Do meu aniversário ainda, pensa? Porque eu tomei banho, porque ela tomou banho na piscina E daí acabou vindo roupa dela pra cá E tem uma roupa que ela usou lá em Gramado Ai, aqui também veio Mas é isso, minha gente, bora lá Vou... Vai sair o mozão de acordo também Bom dia! Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Tudo bom, meu amor E eu tô com o saninho, né? Oh, meu Deus do céu Ai, gente Ele acordou hoje, né? Na preguiça Mas enfim, gente Bora lá Vou gravar um pouquinho de tudo aí pra vocês Espero muito que vocês gostem Nossa, eu tô com a cara inchada Parecendo uma lua Olha o tamanho desse dar isso Ele tá muito bravo, gente Quando eu falo, olha lá Resmungando Que cara de lua, gente Ai, ai Vou ter que acordar Com a cara inchada, uai Ai, Deus Mas é isso, minha gente Se bora I don't know who you are I don't know what you've been through Why you got scars Since you walked through the door Oh, baby, why can't you see that? I can't just see that I'm dancing next to you Meu povo, cheguei Tô aqui na frente do AP Da Amanda Ela já tá saindo ali, ó Tá vindo E é isso, minha gente E é isso, minha gente Se embora Ela vai fazer a sexagem total, né E eu vou lá com ela Porque eu que vou guardar esse segredo Tem lugar que demora dias pra sair Eu não sei como é que é aqui Provavelmente deve ser a mesma coisa, né Mas vamos ver Ai, ai, é isso Teremos chá revelação, minha gente Eu nem gosto, né Ela tá vindo já E se embora Tô com a cara inchada ainda Gente, já estamos aqui no laboratório Com a Dona Amanda Marinha Oi Pra levar os picadinhos, minha gente Uma só, né Mas é pra lá Com uma boa casa Ai, gente, ó lá Minha gente Apareci por aqui Tô com a cara assim, gente Porque, olha Hoje já foi o dia Tô aqui fazendo sobremesa Ó Fiz um mousse de maracujá Esses pretinhos são os chocolates Que eu rastei e joguei ali E agora tô fazendo a ganache Pra pôr em cima Mousse de maracujá Super fácil, gente Vai uma caixinha de leite condensado E eu coloquei três caixinhas De creme de leite Pra não ficar muito doce, sabe Porque se você põe só uma caixinha ou duas Eu acho que fica muito doce Fica muito enjoativo Calma aí, gente Tá escuro, né Aí acaba que fica muito doce Muito enjoativo, sabe Então eu coloquei três E rendeu aquela travessa ali, ó E daí você pode bater tudo no liquidificador Ou pôr na travessa Ou pôr na bacia e mexer, sabe Eu comecei batendo no liquidificador Só que quando começa a encorpar Você não consegue mais Daí depois eu joguei tudo na baciona Peguei tudo aqui, ó E terminei de mexer Agora tô fazendo a ganache Você põe creme de leite A barrinha pra derreter E joga por cima E eu ia falar Ah, mostrei pra vocês Eu indo lá na outra Na outra Gente, tô bem doida Eu tava vendo o vídeo da outra E fiquei com a outra na minha cabeça Eu mostrei pra vocês Indo lá Fazer a sexagem enfeital Com a Amanda, né Acabou que o laboratório Não tava fazendo Só depois agora Que passar o ano novo Mas, gente Vou cuidar do chá revelação, gente Eu vou ficar responsável Pelo chá revelação Vai ser o aguento Eu nem gosto disso, né Imagina O da Michelle E eu que fiz Amei Tudo de bom E é isso, gente Tô aqui Tô mexendinho, ó Pra fazer a ganache Pra pôr ali por cima Fica uma delícia, gente Eu amo esse tipo de mousse Depois da janta Aí o que a gente decidiu Vamos reunir todo mundo No salão Só a família, tá, gente Vai ter uma pessoa só Ele e a namorada dele Que não é, assim Da nossa família Mas é como se fosse Porque ele tá sempre lá Na casa da minha cunhada Da Carolis E daí Vai ter ele e a namorada dele E de resto Vai ter todo mundo A mãe e o pai não vai Porque vai chegar a visita Mas depois a gente vai passar lá Ver eles também, né É que tá vindo Os meus tios lá de Foz Tão vindo Passar a virada aqui com eles Então por isso que eles não vão Mas é isso, meus amores Eu vou terminar de fazer Minha ganache aqui E depois eu volto Falar com vocês Pronto, já lave a loucinha Deixei ali Porque as minhas louças São mocinhas Elas se secam sozinhas Então vou deixar a louça secar Vou tomar um banho agora Nossa, gente Eu tô morrendo de sono Meu Deus Eu acordei cedo hoje E tô com sono Aí eu vou tomar um banho Nossa, grudou o sobrenquedo No meu pé, Nene Uai, o que aconteceu? E daí eu vou tomar um banho E lavar o cabelo Eu acho Meu cabelo ainda tá limpo Vou ver Nossa, olha a minha pele Tá brilhando Ai, mas é isso, gente Voltei, minha gente Agora já estou pronta Ó, a gente tá com a roupinha Que eu vou usar pra passar A virada de ano É a mesma roupa que eu usei Pro meu aniversário Que foi surpresa Que eu não sabia, né Eu tava com essa roupa Só a blusinha que muda E, gente Coloquei a blusinha branca Por baixo, né E o vestido assim Não costumo passar É, virada Com a roupa toda branca Nada disso, tá, gente Antes que vocês falam Jano, só roupa branca A gente não tem costume mesmo Tô de cabelo preso, gente Porque lá É um salão que não é tão fresco E não tem ar, sabe Então acaba que eu Prendo o cabelo Então eu falei Ah, já vou de cabelo preso Que eu evito, né Tem que ficar prendendo cabelo E tudo mais Mas é isso, gente Vou passar ali na mãe No pai Queria muito que eles fossem Mas tá chegando visita Falei pra ela levar As visitas dela também Que são os meus tios, né Mas ela não quis Mas eu vou passar ali Dar um beijo neles Ela até pediu pra dar Tipo de emprestado Vou deixar com ela também E é isso Estamos indo Wesley tá terminando Se arrumar Wesley colocou Depois eu mostro pra vocês A roupa que o Wesley colocou É bem O que ele usa no dia a dia Ele sempre usa As roupas que ele gosta Né, gente Amor O que é? Deixa eu colocar o seu look E aí, gente? Tchuru Luquinho, ó O que foi? Nada Então é isso Bora lá, gente Tô com fome Nossa, meu Deus O dia que vocês não me ver Falando que eu tô com fome Em vídeo Vocês podem saber Que a pessoa tá doente Porque Ou pessoa que sente fome, né amor? Essa ali é uma nova Como diz meu pai Ai, gente Volta e meia Pegou fome Amor, tô com fome O que que tem pra comer? E fica assim Mas é isso Vou pegar as coisas Que a gente vai levar Que senão eu acabo esquecendo Que eu sou meio que a bicha de malão, gente Eu esqueço mesmo Bora Bora Bora, bora Vou pegar aqui a panela Que a mamis pediu Que senão eu esqueço também Nem sei onde tá, gente O pai Tá lá no fundo Vou pegar aqui e já volto Chegamos, meu povo Aqui na casa do pessoal Passei lá na mãe Os meus tios já chegaram Tem que sair ao carro, meu bem Ah Deixa eu levar esse aí Me dá Consegue Passamos lá na mãe Gente, fiquei conversando Esqueci Os meus tios de foto, né Que eu falei que tem um lá Aí ficou uma conversa Andando risada E eu esqueci de mostrar ele, gente Mas amanhã a gente vai almoçar junto E daí eu mostro pra vocês A gente tem que intercalar, né Um pouco com cada família A gente tá aproveitando bastante Os meus sogros que estão aqui Porque eles moram super longe E daí amanhã vamos almoçar com eles Já passei lá, dei um abraço Desejei um feliz ano novo pra eles E agora estamos chegando aqui O pessoal já tá tudo pronto, eu acho Vamos ver o que tá atrasado Aqui é nóis Na realidade eu acho que É, o William tá comendo É o Jonas Ah, que dúvida que o Jonas não tá comendo, né Meu Deus do céu Jonas, gente Come por três pessoas, tá Só pra deixar bem claro Ele vai ver e vai arrancar o meu pescoço Que eu tô... Você vai deixar aqui em cima? Não, eu vou deixar ali Ali é onde? Ali embaixo no gelo dele Então é isso, minha gente Eu sou o 22 porque eu sou contigo Ó, confia na palavra, sou teu amigo Dividir o que mal tem com teu irmão Mas Deus sabe que é de um sincero coração Só Deus sabe que é a prova que está aí Só Deus sabe a tristeza pra chegar aqui Coisas belas, coisas novas que Deus vai contar E na tua cidade Deus te exaltará Mas que agora sou dada contra um inimigo E eu te chamei pra sequer Porque tu és homem de Deus Chegamos, minha gente Pô, já tá soltando a goela ali, ó Dele que cantar Aqui temos arroz temperado Olha só, gente, esse arroz Que delícia E aqui, ó Abri o pão de alho pra assar Eu tava assando aqui o pão de alho Linguicinha E aqui tem espetinho Carne de boi, de frango e coraçãozinho E é isso, gente Tem mandioca aqui também, ó Mandioca cozida E o legal desse salão Que já tem prato Garfo Daí a gente trouxe copo descartável, né Aqui tem farofinha pra pôr a linguicinha E é isso Olha esse pão de alho que engraçadinha As bolinhas, tá vendo? Muito mais fácil Meu povo, hora da comilança Já jantamos Mostrei pra vocês, né O arroz O churrasquinho Agora temos sorvete Sagu Tó Tota Torta 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 Quatro leite É A Manda tá aqui Ababando no durezo Tô treinando Tô treinando Aqui com o brotinho já nascido Né, príncipe da tia Quedo, meu Deus do céu E aqui o músico que eu fiz, gente Olha, depois eu ia no congelador Ficou durinho Ai, meu Deus Tá uma delícia E é isso, gente Isso aqui é as guloseimas De sobremesa, hein Meu senhor Tô treinando Tô treinando Minha gente Já comemos nossa sobremesa Tiramos foto E falta exatamente Dois minutos Para a virada de ano, minha gente Olha só Ó Dois minutos Vem dois mil e vinte e um Porque, olha Dois mil e vinte Tava empacado Parabéns Alguém quer comprar Aquela criatura lá Que tá fora da casinha Um minuto Um Vai todo mundo 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 Gente, vai Tirando foto Com sensor Olha isso aqui, gente Com a mãozinha esticada Meu Deus do céu É que mais não faz Pra tirar uma foto, né? A todo mundo Dê um leve acendeiro No coração Agora Final Acabou 2020 Opa Tá atropelando aí E aí Tão preparadas? Já Tão preparadas? Falta um minuto Um minuto Um minuto Já tá Vem, meu povo E os outros ali Não tão nem vendo Tão jogando Eu já tô com vontade de chorar Meu Deus O meu coração tá acelerado Virou Dois minutos Dois minutos Dois minutos Dois minutos Eita agora Gente Vamos ver os fogos Olha os fogos, minha gente Olha só os fogos Olha o velho morreu Feliz Feliz ano novo, amor Obrigado, meu bem Primeiro beijo do ano Eita agora Vem 2021 Traga tudo que 2020 não trouxe Chegamos em casa, meu povo Gente, depois que eu mostrei pra vocês A gente comemora da virada A gente ficamos mais ali um pouco Os meninos cantaram Tocaram o violão Depois a gente foi brincar de uno Gente do céu E agora E agora são exatamente Três e meia da manhã Praticamente três e quarenta da manhã E agora que a gente chegou em casa Vou tomar um banho Nossa, olha a minha face Olha esse brilho, gente Eu não tô entendendo esse brilho na minha face, não Muito brilho Então vou tomar um banho Eu tô com a pança, gente Comi pro resto do ano todo Porque Comemos, hein Gente, a Amanda levou torta A Michelle fez sagu Eu levei mousse Que eu mostrei pra vocês Tinha mais dois potes de sorvete Teve refri Comida à vontade Sobrou bastante coisa ainda Nossa Comemos muito Foi muito bom Aí o sogro e a sogra Estão acostumados No sítio, né Que eles dormem mais cedo Aí eles foram dormir Ficou só nós lá Mas brincamos Que aquele uno, hein Voltei meio rouca De tanto que eu berrei Meu senhor, né amor Essa Ju é barinheta, gente Parece homem jogando truque Meu Deus do céu Bate na mesa Grita, fica de pé Grita, chuta e levanta E senta de novo Fiasco Ai, gente, mas é tão bom Falou que nós tava jogando uno Falei, aham Muito bom Nossa, muito bom mesmo Foi muito gostoso E eu tô bom de cantar É, e o Wesley hoje soltou a garganta Filmei um pouquinho aí pra vocês Aí tava aqui com meus bebezes Ai, gente Praticamente nem teve fogos Em Cascavel, tá Só pra dizer Que praticamente não teve fogos Ó, doida Não teve fogos em Cascavel Só um pouquinho que eu mostrei pra vocês E já parou Acho que foi o quê? Uns cinco minutinhos, né amor? É, uma coisa É, uma coisa é Eu faço de nós ter jantar fora O pessoal pode achar que nós deixamos as meninas sozinhas Mas elas não ligam pra fogos É As meninas não ligam pra fogos, tá gente? Antes que vocês me perguntem Oh, as meninas ficam sozinhas no meio do fogos É, praticamente só teve cinco minutinhos E nem foi assim Queima de fogos mesmo Foi algumas pessoas aleatórias Que soltaram fogos E as meninas não ligam, tá? Desde neném Elas nunca ligaram pra fogos Estão super de boas Ó, adaiada Ai, gente E antes que eu esqueça Na virada Meu cunhado postou um hino no canal dele Vou deixar o link do hino aqui embaixo Pra vocês irem lá conferir É muito, muito lindo É, aleluia o nome do hino Tá bom? Então vai lá conferir Que vocês vão amar É, todo mundo cantou Meu sogro cantou Gente, vocês sempre me perguntam Seu sogro canta Canta, cantou Wesley também Tem participação de todo mundo E todo mundo assim Os que cantam, né gente? Os que não cantam Foi só plateia mesmo Vocês vão amar Tá muito, muito lindo mesmo E no finalzinho aparece o sogro A sogra Tá bem legal Tenho certeza que vocês vão gostar Vai lá Comenta lá a hashtag Vim pela Ju Que eu vou estar desói em vocês E é isso, minha gente Agora eu vou tomar um banho E vou descansar, né? Dormir Porque eu tô só o pó da rabiola E amanhã eu volto Pra conversar mais um pouquinho com vocês Tá bom? Um beijo Até amanhã